Beleza? Estamos aqui, iniciando aqui uma fossa, já acabamos, já armamos, fez a armação, essa fossa é para a água de gordura da pia, de roupa, viu, já armamos aqui, vai faltar uma agora é concretar ela, ela é 3 metros de largura, de comprimento, 1,5 de largura e 1,5 de altura, então vai ser uma fossa, vai ficar muito boa, muito funda, valeu. Pronto, finalizamos aqui, ó, já deu uma rebocada ali já, vai rebocar todos? É, vixi, só uma fossa ou uma casa? Já falta ainda concretar o estuco ainda aqui, o estuco embutido, Pronto, está rebocado aqui, ó. Ó, tô com abatido, todos abatidos. Pronto, já concluímos aqui, armando a laje. Coloquei um ralo ali, coloquei um ralo. Ele pegou a encanação daqui. Ele pegou a encanação daqui. Ele pegou a encanação por aqui. Ó, senhora aí. Ó, senhora aí. Obrigado, você tá bonita. Tchau.